A Paz e L'Amor 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 Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol, desgelou teus olhos Tão sós no mar de água clara Corra, não pare, não pense demais Repare essas velas no cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol, desgelou teus olhos Tão sós no mar de água clara Clara, caravana Alô, 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 alô Música Corra, não pare, não pense demais Repara essas velas do cais Que a vida é cigana É caravana, é pedra de gelo Ao sol, degelou teus olhos Tão sós no mar de água clara Clara Caravana 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 Amém. Amém. Amém.